Música Fala corredores, tudo bem? Desde quando chegou o tênis, todo mundo tem perguntado E aí, é bom ou não é? Como é que tá sendo? Esse rapazinho aqui, ó Fila KT1 Ou seja, é o Fila Kenya Trainer Modelo número 1 Que é o complemento Desse cara aqui, ó Da família KR3 Que é o Kenya Racer Esse tênis aqui é de performance E esse tênis aqui É o tênis pra rodagem É o tênis pro dia a dia, é o tênis pra você poder Fazer seus treinos de longa duração Vamos encostar o Kenya Racer pra lá Esse tênis aqui Desde que ele chegou Quando eu lançaram no Instagram Eu falei assim, cara, eu quero um tênis desse Porque ele é muito bonito Olha só, cara Ele tem várias cores, tá? Mas essa cor aqui, que é a primeira que foi lançada De cara, eu já falei assim, eu quero um tênis desse E além de ser bonito Ele é confortável Ele é macio Me surpreendeu muito E foi no finalzinho do ano Ele chegou ali por volta do dia 10 Dia 15 de dezembro E eu fiz todos os meus treinos de final de ano Início desse ano com ele Até fazer uma prova Que eu fiz recentemente A corrida de São Sebastião Eu queria fazer uma prova com ele Pra ver como é que ele era De verdade Cheguei a usar ele no asfalto Na areia Na grama Até trilha Que não é pra isso Que é a trilhinha ali do pão de açúcar Eu fiz com ele Aquele vídeo que vocês viram lá no programa Folha O do Gustavo Ah, não viu ainda? Vá no programa Folha Que você vai ver qual vídeo que é Eu tô com esse tênis no pé Era uma trilha curta E sobre o tênis? É um tênis que me surpreendeu muito Positivamente Porque ele estava no final do ano Não é normal lançamento de tênis No finalzinho do ano Fez um barulho absurdo Muita gente curiosa E é um tênis que vem Pra poder Surpreender-se da fila A galera tem muito o Kenner Racer Que é um tênis de performance E não tem o tênis pra rodagem E com esse tênis aqui A fila consegue fechar o ciclo Que ela te entrega O de rodagem Que é esse aqui E te entrega também O tênis de performance Assim você tem os dois tênis Que um complementa o outro E você fica feliz o ano inteiro A ideia é excepcional A fila tá de parabéns Acertou em cheio Eu gostei muito do tênis Vou continuar falando Gostei muito do tênis Vou repetir toda hora Então não repara não Vamos falar agora do tênis O tênis ele é feito em mesh O mesh dele é bonito Ele não é uma rota Tá vendo? É um mesh diferenciado Ele é respirável Tá? Confortável A parte aqui Da lateral do tênis Praticamente igual ao do Kenner Racer Só que ele tem um pouco mais de ganho aqui E aí ele passa a ter 10mm de drop Porque é um tênis de rodagem E tem que te dar um pouco mais de conforto E o final dele aqui A parte de trás dele Que é onde você faz o strike com o calcanhar Que é igual ao do Kenner Racer Ele tem a tecnologia aqui Energized Ribbons Que é aquela absorção de impacto Pra poder melhorar a sua corrida A parte de baixo dele A tecnologia Evergrip Dá uma Mais Aderência É um tênis que ele não escorrega Eu usei ele várias vezes aqui No calçadão de Copacabana Na ciclovia Cheio de areia Ou molhada E não escorregou Usei ele na trilha também Não é pra isso, tá? O autorizinho que ele é pra asfalto Mas era uma trilha de 700m Fui com cautela E aí Praticamente não escorregou A parte traseira dele Bem confortável Aqui o contraforte dele É bem largo O acabamento dele Não precisa nem te falar Vocês estão vendo aqui, né? Que tênis bonito Muito, 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 muito bonito Muito bonito Agora É um tênis Que não é leve É um tênis pra pisar da neutra Se você for olhar aí Ele é um tênis intermediário Você tem aí o Kenner Race Por volta de 190g Esse aqui tem Mais do que 100g a mais Esse aqui é o número 40 Inclusive é um modelo que eles falam Que pesa 290g Inclusive eu calço 40 Eu estou acostumado com o tênis de rodagem É o tênis que eu gosto É o tênis que me satisfaz na minha corrida Porque eu sou um cara pesado Então se você é um cara leve Não sei se é a melhor opção Você usar esse tênis aqui Agora Se você é um cara como eu Alto Pesado Fazer longas e médias Distâncias Pode ser a sua solução de corrida É um tênis aí Com custo-benefício Bem interessante Então é um tênis que a fila Acerta assim E cheio Fiquei muito satisfeito com o tênis Gostei demais Agora Esse detalhe Ele podia ser um pouco mais leve Podia Se você pegar E olhar algumas coisas aqui do tênis É só usar a tecnologia Que tem no Kenner Race De repente eles fizeram Esse primeiro modelo E no segundo modelo Eles vão tirar peso Aí vai arrebentar Porque vai ser um tênis leve De rodagem Aí vai matar E tem um outro detalhe também Que eu não gostei A língua dele aqui Na hora de calçar Na hora de puxar Ela tem uma costura Que ela dobra Não tem que ficar Ajeitando aqui Dependendo da meia Que você estiver usando Ela vai ficar dobrada Vai machucar o pé Então Não gostei No mais É um tênis excepcional Ele tem outro box Largo Que eu gosto Passa o outro box O pé fica ali Trabalhando tranquilo Não fica apertada Estreitinho A amarração dele É muito boa Tem essa parte aqui No meio da língua Poder ajudar na amarração Ele tem Faixas reflexivas Dá pra correr a noite Tranquilo Que você vai ser visto Tem o último furo aqui O furo extra Eu usei inclusive É porque eu tirei ele Pra mostrar pra vocês E é um tênis que ó Eu rodei Praticamente 100km com ele Saca só Ao seu lado Dá pra você ver aí Detalhe Praticamente intacto Tá sujo Só sujo Ele nem se abalou Quanto ao desgaste Eu botei ele na areia Eu botei ele no asfalto Quente Asfalto quente Aqui no rio Tá lá com muito calor Na trilha Como eu já disse Na grama Então é um tênis Que pode ser A solução Pra muita gente Pode ser um pau Pra toda obra Volto a dizer Não é Tênis de performance É um tênis ali Intermediário Pra você poder usar Nas suas rodagens Ou provas De longa distância Aí pode ser a solução Se você quer um tênis De performance Não é esse tênis aqui Ok Agradecer a Fila Pelo envio Fila Muito obrigado Gostei demais do tênis Esse tênis tá aprovadíssimo Você que tá aguardando O review do tênis Se tava aguardando A opinião Pra poder ver Se compra ou não compra Vai numa loja Calça Sente ele Vê que ele é confortável E aí tira a sua dúvida Pra poder comprar Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá buscando um tênis Pra começar bem o ano Fazer rodagens longas De repente É um tênis pra correr A maratona do Rio Que eu vou fazer Desafio da maratona Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com o K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa uma quilometragem Tudo junto Pra gente colocar Sua foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela moral Pra gente Se inscreve no nosso canal É importante pra gente Poder continuar fazendo vídeos Não só de corridos Vídeos de review Como esse por exemplo Que tava muito aguardado E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que é importante Nós soltamos os vídeos Sempre a segunda-feira 19h30 Mas de vez em quando Tem um vídeo aí Extra Que se você não tiver Com a notificação marcada Você não fica sabendo Então aí você perde conteúdo Então marca o sininho Pra não perder nada Beleza? E até o próximo vídeo Valeu!